E o que temos pra hoje é saudade Mas qual de nós vai procurar Um pretexto, um motivo pra voltar Foi ontem, mas eu já sinto vontade Nosso lugarzinho de amor Já é tarde, tá frio, é noite, eu sozinho Minhas mãos tão comichando pra ligar Já é tarde, tá frio, é noite, eu sozinho Minhas mãos tão comichando pra ligar Eu sei que sabe, amor Já estava tão perto, tão perto do coração Tá frio, é noite, eu sozinho Minhas mãos tão comichando pra ligar Eu quis dizer o que vai falar Você que sabe, amor Mesmo assim eu te espero, te espero Você que sabe, amor Você que sabe, amor Te espero Você que sabe, amor Nós já estamos tão perto, tão perto Coração Essa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto, tão perto E o que temos pra sempre é o crescimento Tchau Tchau Tchau